Música O projeto prevê o plantio de mais de 1.500 plantas nativas do Cerrado, além da ampliação de maneira sustentável do estacionamento ao lado do STJ. Serão ainda construídas pistas para caminhadas e ciclofaixa. Extremamente importante no momento em que tivemos agora a cúpula do clima na França, onde os países poluentes, Estados Unidos, China, principalmente a Europa, firmaram um acordo para salvar o planeta, como disse o presidente Obama. Esta vai ser a última geração capaz de possibilitar a preservação do meio ambiente. Iniciado no ano passado, o projeto do Parque Bosque dos Tribunais contribui para os avanços que o Brasil tem feito no âmbito da preservação ambiental. Há uma grande demanda de cooperação com o Brasil e é tudo que o Brasil puder oferecer para tornar mais rápido e mais eficiente o combate à mudança do clima, nós o faremos. A revitalização do novo espaço pretende estimular as atividades físicas e de educação ambiental. Todos os recursos necessários para a obra serão oferecidos pelo GDF. Transformar a Brasília em uma cidade modelo do ponto de vista da arborização. A cidade fica mais bonita, fica mais agradável, isso vira ponto de encontro para as pessoas e nós estamos ajudando a cidade e estamos ajudando o planeta. A previsão é que até julho do ano que vem, toda esta área de 588 mil metros quadrados tenha se transformado em mais um ponto de lazer e turismo para a cidade. Legenda Adriana Zanotto